A diranjou, quando a saudade apertar Lembrar que a gente já foi amor exagerado Nós era amor transas no carro Pra saciar o vício eu desisto de te procurar Em cada esquina em que passei te Deixei rimas que nunca cantei pra ti Tira só, veja o sol Dava pra sentir todo o seu corpo Era amor, tornou dor E o tempo curou Era amor, tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Em todos os versos, eternizei O sabor já passou, fracassei Eu confesso que não te escutei Em todos os versos, eternizei O sabor já passou, fracassei Não nasci para o amor Lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor transas no carro Pra saciar o vício eu desisto de te procurar Em cada esquina em que passei te Deixei rimas que nunca cantei pra ti Gira sol Gira só, veja o sol Dava pra sentir todo o seu corpo Era amor, tornou dor E o tempo curou Era amor, tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos, eternizei O sabor já passou, fracassei Eu confesso que não te escutei em todos os versos, eternizei O sabor já passou, fracassei Não nasci para o amor Não nasci para o amor Eu confesso que não te escutei em todos os versos, eternizei O sabor já passou, fracassei E o sabor já passou, fracassei